O semi-confinamento é um sistema de produção intensiva de bovinos que consiste na engorda de animais em pastagens com fornecimento de ração concentrada distribuída em diversos pontos da propriedade. A prática também pode ser considerada um meio termo entre um confinamento e a suplementação estratégica da seca. Tema para o nosso quadro Raio-X da Pecuária e hoje eu converso com o zootecnista Lucas Barbosa. Primeiro quero agradecer Lucas aqui a sua participação com a nossa audiência. Obrigada pela disponibilidade. Boa tarde Priscila, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Me fala quais que são as principais vantagens que o pecuarista encontra ao optar por esse semi-confinamento. Priscila, é exatamente o que você comentou, por ser uma prática que é considerada entre o confinamento e a criação extensiva, a pasto, ela acaba não tendo tantos custos principalmente ou tantas manutenções e manejos em relação à infraestrutura de confinamento e ela propicia maiores ganhos em relação a um boi engordado a pasto. Então, de modo geral, ela melhora o seu rendimento, o ganho em relação a pasto com menos infraestruturas e investimentos do que em confinamento. E como é que o produtor, ele consegue definir qual que é o melhor momento para a adoção desse semi-confinamento? Quando que esse sistema é indicado? O semi-confinamento, ele pode ser utilizado o ano inteiro, né? Então, ele tem essa flexibilidade, a outra vantagem, que você pode utilizar o ano inteiro. Mas o mais indicado, o mais utilizado, seria durante a seca, onde você consegue aliviar as demais pastagens da propriedade, né? Quando se tem baixa oferta de forragem. E você consegue colocar mais animais em áreas menores, em piquetes menores, utilizando a pastagem como fonte de volumoso e suplementando com ração, com concentrado, num volume um pouco maior do que seria a pasto, por exemplo. Então, durante períodos de estiagens e baixas ofertas de forragem, seria uma alternativa bem bacana de utilização do semi-confinamento. É justamente nesse período que a gente está vivendo agora, né? Com estiagens, pastagens mais escassas, inclusive com qualidade inferior, né? Então, isso acaba podendo comprometer a nutrição dos animais. Então, você viria com esse semi-confinamento, até para conseguir ser um aliado nesse período mais seco, né? Exatamente, vindo com esse concentrado, né? Com fornecimento de concentrado e rações no coxo, estaria suplementando esse déficit, né? Essa demanda por nutrientes que a pastagem em período seco não consegue fornecer para que o animal tenha um bom desenvolvimento e um grande rendimento de carcaça também. É, justamente por isso que essa prática está se tornando cada vez mais comum nas propriedades, né? Com o aumento aí dos animais em confinamento. Obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde.